De viros CC, com velho, com velho, que o gato deu Atirei o pau, gatou, 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 mas o gatou, gatou Não morreu, reu, reu, toda-xi, cacá De viros CC, com velho, com velho, que o gato deu O da xícaca te virou cê-cê O belo, o belo que o gato tem virado Fui morar numa casinha, né, né, infestada